Com a gente, eu sou o Gaban. E eu sou o Yuri. E bem-vindos ao canal Venzo Games. Bom, vocês estavam pedindo bastante pra gente fazer um time barato das ligas principais. A gente resolveu hoje fazer um time inglês barato. Escolhemos só jogadores que não são raros, de ouro. E é isso aí, galera. Vamos montar o time um a um, explicando os critérios que a gente usou. Vamos lá primeiro pro gol. É, beleza. Pro goleiro a gente pegou o Howard, então vamos botar aí o Howard. Bom, galera, o Howard é o goleiro mais equilibrado, assim, dos que tem disponíveis nessa faixa de preço. É um goleiro que vai sair por cerca de 500 moedas na PSN. Ele tem mais de 80, tanto no diving, reflexos e positioning, quer dizer, os reflexos, o posicionamento e o salto dele. No caso, quando ele estiver recebendo um chute de longe, ele vai pular bastante. Ele também tem um bom handling, se eu não me engano, em português está com um manuseio, quer dizer, ele vai soltar poucas bolas. Vai ser um goleiro que vai segurar mais a bola, vai espalmar menos. Eu gosto do Howard, eu testei muito quando eu tinha meu time inglês barato. Eu gostava bastante dele, ele salava bastante. Então a gente, comparando com os outros goleiros da mesma faixa de preço, achamos que o Howard foi o melhor. Aham, e também ele é alto, né? É, isso é um fator bem importante. É um fator bem importante para goleiro, zagueiro, atacante, que o cara seja alto. Próximo é o... Basong. O zagueiro Basong. Então é, no FIFA 13 ele era um jogador de prata, mas agora ele está de ouro e o cara é realmente um monstro. Ele tem, como vocês veem, ele tem 74 de peixe, 74 de defesa e 80 de cabeceio. Então, pô, ele é muito rápido, tem bons níveis de defesa e um ótimo cabeceio. O cara é alto e o cara é muito forte. Porque nesse FIFA ser forte é muito importante. Exatamente. É um dos jogadores para a zaga, assim, que tem a melhor combinação de velocidade e força. Que basicamente são as coisas mais importantes para você ter complementares para o zagueiro. Exatamente. Agora temos o Distant. O que você acha do Distant, Gabão? Vamos falar um pouco dele. Então, é a mesma coisa. O cara é rápido e a defesa dele é boa e o cabeceio também é ótimo. O cara, ele mede uns 1,90 por aí. 1,93, se eu não me lembro. 1,93. E é um dos zagueiros com mais força no jogo. Acho que ele tem mais de 90 de força. Tem mais de 90 de força. E olha uma coisa importante. Vocês vão poder reparar aqui do lado da química dele, que é 10. Está aqui dizendo M e H. Yuri, o que é isso? Isso aí são os work rates dele. Eu ainda vou pedir, desde agora, para que vocês ponham nos comentários como é que está na versão em português, a versão brasileira, a tradução dos work rates. Elas dizem se o jogador vai muito para frente ou se ele guarda mais a posição lá atrás. A gente vai fazer um vídeo ainda falando sobre a grande importância dos work rates, que são muito, muito, muito importantes. E você pode reparar, o Distant é um zagueiro que tem um high defensive work rate. Quer dizer, ele é um cara que não vai ir para o ataque que nem um maluco. Ele vai guardar bem a posição lá atrás. Isso é muito importante. Agora, passando para a lateral direita, temos o Debussy. Tem um high offensive work rate. Quer dizer, é um lateral ofensivo. Eu gosto dos laterais ofensivos. Geralmente, se você tem um medium defensive work rate, quer dizer, um work rate de defesa médio, ele costuma guardar relativamente bem a posição. E quando você tem a bola, ele vai subir bem. O Debussy é um dos laterais mais equilibrados. Quer dizer, a gente, antes de escolher todos os jogadores, a gente comparou bem os jogadores não raros e baratos de todas as posições. O Debussy vai estar saindo por uns 500, 450 moedas. Quer dizer, é bem baratinho e, pô, tem bem ou mal uma velocidade boa. Ele é um cara que tem um bom passe, um drible bem razoável para o lateral, um cabeceio bem razoável para o lateral também e uma defesa boa. Então, pô, se vocês estiverem com pouca grana, estiverem pensando em comprar um cara para jogar lá na direita, o Debussy, eu acho, seja a melhor opção. Agora, na esquerda, ah, sim, antes da gente falar da esquerda, vocês que tem time brasileiro e querem poder ter um jogador para jogar tanto no seu time inglês quanto no seu time brasileiro, o Rafael também é uma boa opção. Eu, pessoalmente, prefiro o Debussy ao Rafael, mas se vocês tiverem um time brasileiro e quiserem poder usar o seu jogador tanto no time inglês quanto no seu time brasileiro, o Rafael é realmente uma opção, ele é rápido, ele é bom, eu gosto dele. Agora, passando para a esquerda, temos o Sissocô, né, Gabão? É com C, né? É com S-S-O-K-H-O. Não, querido, começa com C-I, tava certo. E, porra, não me chamo, esse Sissocô, porra, tem uma porrada, eu nunca sabe como vocês pedem. É verdade. Vamos lá, Gabão, o que você me fala aí do Sissocô? Pô, se eu lembro bem, é, como vocês estão vendo, ele tem Medium Offensive e Medium Defensive Work Rate. Então, é, o cara, ele não puxa muito para frente e também, é, ele fica também atrás. Então, ele é o cara que não vai puxar muito, ele vai ficar na zaga, sempre na posição boa. É, como vocês estão vendo também, ele é rápido e tem uma boa, bons níveis de defesa. É, eu também vi que a força dele é muito, muito boa, tipo, acima da média em termos de jogadores laterais. E, então, acho que, acho que é um bom, eu nunca usei o Sissocô, mas eu não sei, eu acho que deve ser bom. É verdade, eu também não usei o Sissocô, mas pelos níveis que ele apresentou, se você quer um lateral que seja bem rápido, que defenda bem e que seja forte, porque isso é realmente importante, o lateral geralmente é mais fraquinho e tal, que isso atrapalha muito, ele toma uma ombrada, você já perde a bola numa posição complicada, então é importante você ter mais saliana de força. Agora, passando para a posição de primeiro volante, temos o Mikkel. O Mikkel é um jogador do Chelsea, a maioria de vocês provavelmente já conhece, ele é bem barato e ele tem uma coisa muito importante que eu acho para essa posição. A gente está jogando num 4-1, 4-1, que é a minha posição, a minha formação favorita. A gente vai ainda lançar um vídeo falando das principais formações que a gente mais gosta e por que você vai escolher uma formação X ou Y, A ou B, enfim. A gente vai dar várias formações e vai dizer ao qual estilo de jogo ela é mais própria. O Mikkel, nesse tipo de formação, é muito importante você ter um High Defensive Work Rate, quer dizer, ele vai estar sempre bem postado na defesa e geralmente marcando o principal atacante do seu adversário. Sempre acontece do principal atacante do time adversário quando você está tomando um contra-ataque? Acontece às vezes, se você não tem esse tipo de jogador como o Mikkel, ele fica livre. Tendo um jogador como o Mikkel, que tem um High Defensive Work Rate, é muito mais difícil que ele fique livre e é menos provável que você tome um gol de contra-ataque com algum atacante do time adversário sendo rápido. O Mikkel, além disso, tem uma ótima defesa para a posição, é muito importante você ter uma defesa boa. Ele é alto, forte, tem um bom passe. Não parece nos níveis dele que ele tem um bom passe, mas a gente conferiu os atributos, os níveis individuais do passe longo e do passe curto. São bons scouts. Agora, passando para a posição de segundo volante, assim, vamos dizer, temos o Fur. Bota ele na esquerda ou direita? Tanto faz, Gabão, a gente vai botar ele na direita, vamos lá. Beleza. Temos o Fur. O Gabão vai falar um pouquinho mais sobre ele, que ele já testou mais o Fur do que eu. Então, esse Fur eu usei bastante ele no FIFA 13 e eu achei ele muito, muito bom. Apesar de ele ter High Attack Work Rate e High Defensive Work Rate, ele fica bem na zaga e também fica muito bem na... Ele sempre tá no lugar certo, na hora certa. Então, como vocês estão vendo também, os níveis dele são todos acima de 70. Então, pô, ele é rápido, dribla bem, chuta bem, defende bem, passa bem e tem um cabecego incrível. Então, ele é um ótimo volante, ou segundo volante, como o Yuri falou, pra essa posição e ele é muito barato e ele também é muito forte. Então, realmente recomendo. Agora, passando para a esquerda, temos o Diaby. Diaby, que é um jogador alto, jogador com, também como o Gabão falou agora há pouco, tudo acima de 70, inclusive o dribbling dele é acima de 80. Eu gosto muito desse jogador. Ele é um ótimo jogador, como a gente fala, box to box. Ele acompanha muito bem, faz a transição do ataque e da defesa muito bem. Ele tem uma velocidade muito boa, ele é alto e tem um bom cabeceio, tem uma defesa bem razoável. E, cara, medium, medium, Work Rate é o normal, não tem muito nem a falar sobre isso. Bem barato, não tem erro, cara. Se você tem um time da Liga Inglesa, eu realmente recomendo você ter o Diaby. O meu time, que é bem mais caro que esse, tem o Diaby no banco, porque ele é um jogador realmente muito útil, independentemente da parte de preço do seu time. É, então realmente o Diaby também aconselho muito. Com certeza pode ser um dos meus jogadores preferidos, assim, nesse meio campo, em termos de defesa e ataque, assim, não sei. Chegando para a meia esquerda, temos o Jarvis, que o Gabão vai falar mais porque ele está no time do Gabão. Então, galera, esse Matt Jarvis, ele tem algo muito especial, é que ele tem 5 estrelas de perna ruim. Então, ele bate tão bem do pé esquerdo quanto do pé direito. Então, ele é ótimo para cruzar ou até para chutar, porque você corre nas laterais esquerda, você pode ou cruzar, que ele vai cruzar perfeitamente. Ele é canhoto, é bom dizer. Ele é canhoto, né? Ele é canhoto. Ele é canhoto, então, e, pô, se você cortar para dentro, não vai mudar nada, porque o pé direito dele também é ótimo. E, como vocês estão vendo, ele é muito rápido, tem um dribbling bem decente e tem um passe ótimo. Então, ele sabe cruzar, ele sabe fazer o que você quiser. O único ponto fraco dele é o chute dele, né? O chute é meio fraco, mas se você tiver um bom espaço e tal, vale a pena arriscar o chute que, geralmente, vai entrar. Exatamente. Agora, passando para a meia direita, temos um jogador que, quem acompanha o canal, já sabe que falamos bem dele, o Arnalto Witt. O Arnalto Witt, que na nossa primeira abertura de pé que ele saiu, a gente recomendou esse jogador porque, realmente, para esse time, por exemplo, ele só não é o melhor jogador porque o nosso centroavante está por vir. Mas o Arnalto Witt, certamente, é um dos grandes jogadores baratos da BPL, a Liga Inglesa. E é isso aí, cara. Ele tem ótimos níveis de velocidade, ele dribla muito bem, o chute dele é bom, ele cabeceia, ele é alto, ele tem um high offensive work rate, ele tem um nível de força bem bacana. É um jogador muito especial para você que quer fazer um time inglês, barato e bom. Agora, passando para o ataque, temos o... A lenda. A lenda. A lenda conê. Quem já jogava FIFA 13 conhece esse cara e ele é um beast. É. Vamos lá, Gabão. Vamos falar um pouquinho dele. Eu acho que a gente pode rachar esse monstro do FIFA 14. Então, vamos lá. É, então, pô, esse cara é muito rápido, ele dribla bem, tem um chute fodidamente bom e tem um cabeceio muito, muito bom também. E a força dele também, porra, não sei, nem sei o que falar. Não sei o que falar, cara, porque, tipo, você olha, pô, ele tem 73 de chute, que lixo, hein, Yuri? Pô, não é. Ele tem um chute de longe muito ruim, mas, pô, bem ou mal, você vai estar com ele dentro da área. Você precisa realmente ter um chute bom de fora da área? Não. Ele tem uma finalização muito boa, ele é muito rápido, tem um drible bom, o cabeceia bem. Cara, sinceramente, se você não tem o coreano do seu time e você tem um time inglês, trate de corrigir isso. E, pô, claro, eu tinha esquecido, mas ele tem 4 estrelas de drible também. Bem observado, muito bem observado. Ele tem 4 estrelas de drible, como vocês não podem ver. A gente não vai conseguir mostrar pra agora, mas, enfim, ele tem 4 estrelas de drible. É um excelente jogador. Bom, galera, esse foi um dos vídeos que a gente vai começar a fazer agora, mostrando pra vocês quais serão exemplos de equipes baratas e boas. Eu espero que vocês tenham gostado. O Gaban e eu vamos estar lançando mais vídeos desse, de ligas como Alemanha, Italiana, até Brasileira. Coisas do tipo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Por favor, deixa o joinha que ajuda muito na divulgação do canal. E não deixem de se inscrever. Peace. Peace.